É fula, não sei se ater fazer É fula, não sei se aterr, não sei se aterra É fula um sinto de mim, quem me enigma, quem me enigma Se tê a fã, não sei se aterra Não sei se aterra, não sei se aterra Mas você se aterra, não sei se aterra Nandina danan fufet friti, e fwa goma lava Annalat fanginan mawa travi nizai, muatun uti kwa If iliano nunyans wanswe aiz, aiz a yanyo Danau lai dite, zautuka nire, dosa dosa tranjun mitun I faran atreo, en rufi naure, me fwa bwe wae ka ek nga with you I fwa goma lava, ai fula nyo si sa te fanao Ritina, 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 ritina I fela msi tungan me, rinima, rinima, rinima Zasa ta mamets, feds, feds mangi Mamani munafona, ire tutona Nandina danan fufet friti, e fwa goma lava In my love, in my love, in my love Danau lai dite, zautuka nire, rosada tsa tranjun mitun I faran atreo, en rufi naure, me fwa bwe wae ka ek nga with you I fwa goma lava, ai fula nyo si sa te fanao Ritina, 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 rinima, rinima I fela msi tungan me, rinima, rinima Zitafandi mandu, 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 mandi ati Zasa ta mamets, feds, feds mangi Mamani munafona, ire tutona Nandina danan fufet friti, e fwa goma lava E fwa goma lava, fwa goma lava, fwa goma lava E fula nyo si sa te fanao Ritina, ritina, rinima, rinima E fela msi tungan me, rinima, rinima Zitafandi mandu, mandu, mandi ati Zasa ta mamets, feds, feds mangi Mamani munafona, ire tutona Nandina dan fufet friti, e fwa goma lava Fela mZove, yee Fela mZove, faela mZove, uru MZ invincible Fela mZove, faela mZove, faela mZove sampa Vaela mZove, faela mZove, faela mZove sampa Música